E olha quem voltou! Tava mimos! Quem aí tava com saudade? Gente, ela é tão maravilhosa que ela tem uma playlist, um quadro específico aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo pra você maratonar, porque às vezes tem um vídeo aí que você tá querendo muito, pedindo muito, e eu já gravei. Então vai lá na playlist e depois assiste tudo. Hoje o vídeo tá mega especial. Foi uma ideia de Martita, nossa designer maravilhosa. Ela viu que eu recebi essa paleta de cosmos, astrológica da Playboy. É uma coleção cosmos que a Playboy lançou. E essa daqui é uma paleta de sombras que se chama Blame It on the Stars. Eu não entendi porque o nome é inglês, né? Mas tudo bem. Paleta dos signos da Playboy, pra simplificar. Uma perda de tempo. E ela é muito legal, olha só. Ela é bem grande, bem completa, com várias cores. A maioria delas é cintilante, mas pra cada signo tem duas sombras. Então, ó, você já achou o seu signo aí? Me conta. O meu signo é Capricórnio. Então as cores de sombra correspondente ao meu signo seria essa daqui, laranja. E a de baixo, que é um cinza metalizado, sabe? E hoje, acho que vocês já pegaram, né? Quem vai escolher as cores de sombra que eu vou passar aqui no meu olho é a Tafa Mimos. Então assim, ó, a gente colocou dentro da Tafa Mimos vários papéis. São 12 signos. No total, tem 24 papéis. Porque vocês podem ver que tirando essa do meio, que eu vou usar depois no final como iluminador, no total, são 24 sombras. Duas sombras pra cada signo. Então a Tafa Mimos é que vai decidir como vai ser a maquiagem hoje. Tem, por exemplo, dois Capricórnio. Um Capricórnio que tá escrito normal. O que tiver escrito normal, sem nada, é representar a bolinha, tá? O papelzinho que tiver um traço rosa por cima do nome, a sombra correspondente àquele signo, porém essa compridinha. Entendeu? Por isso que tem 24 ali. Sacou? Eu vou ali selecionar seis papéis, mas vai ser um por vez, tá? Porque eu sou ousada. Pode ser que dê tudo errado no final da make, mas vai estar tudo certo. No final a gente dá um jeitinho. Você confia em mim? Já clica no gostei, então. E bora pro verde! Vocês viram que tá rolando vídeo todo dia por aqui? Todos os dias, 11h30 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui no canal. Eu tô te esperando todos os dias nessa maratona aí de vídeo todo dia. Qual vai ser a primeira sombra que eu vou ter que usar? São seis no total, tá? Então vamos para a primeira. Ela tá muito cheia! Meu coração está acelerado. Tá, facões? Em mãos e partiu! Vamos lá, meu Deus! Pegou! Ai, que medo de trancar aqui, ó! Deu um ruim aqui, gente! Deu um ruim aí, deu um ruim. Vou tentar de novo. Eu vou tentar pegar essa aqui, ó, que tá incomodando. Ai, meu Deus! Gente, fez cair o primeiro papel. Vocês acreditam? Caiu o primeiro papel que eu tentei pegar. E ficou um outro. Ué! Ai, olha! Era pra ser esse, não sei. Vamos lá. Então, lembrando, se não tiver o risquinho rosa, é a sombra redonda do signo. E se tiver o risquinho rosa em cima, é a sombra em retângulo. Em forma de retângulo, tá? Ai, meu Deus! Virgem! Qual que é a cor correspondente à virgem? Amei! É um rosa lindo! Olha só que lindo! Ai, meu Deus! Estou emocionada! Eu já vou passar com o dedo mesmo, tá? Porque eu amei. Nossa, olha essa daqui de câncer. Que linda essa daqui. Essa com essa. Amei! E eu não vou devolver o papel, tá? Porque vai ser só uma vez que a gente vai usar. Ih, a paletona tem espelho também, ó. Chique, né? Você acredita, menina? Então, vamos lá. Vou pegar com o dedo a sombra virgem. É a primeira vez que eu tô usando, tá? Ai, eu não sei. Mas eu vou passar essa sombra mais aqui no... Oxi! Caramba! Que pigmentada! Vem mais perto! Nossa Senhora! Fiquei impressionada aqui. Eu vou passar mais aqui, ó. No cantinho interno. Ah, eu até tinha pensado em fazer um cut, viu? Mas agora já era. Me empolguei aqui. Nossa, ela é muito pigmentada. Ai, que lendo! Agora eu peguei com o pincel. Pra definir mais. Pronto. Vamos ver agora, então, qual vai ser a segunda sombra. Não, e detalhe. Eu comprei com a Import MDM um batom que tinha uma coleção da Sephora. Eu acho que... Não lembro se tem aqui ou não. Mas eu acho que não tem. É uma coleção do Zodíaco. E tinha um batom pra cada signo. E eu comprei o de Capricórnio, que é o meu signo. Aí no final do vídeo eu passo pra gente já testar juntas. Vamos lá, sombra número 2. Não sei o que vai acontecer com essa daqui, né? Podia ter sido direto ali. É, né? Porque onde eu for... Onde eu deixar, vai pegar... Ele vai descer, abrir, vai cair e vai subir de novo. Não, ele... Mas ele vai soltar agora. É. Aê! Não, essa sombra aqui tá me perseguindo. Ela quer aparecer nesse vídeo. Vamos ver qual é? Tcharam! Touro! Uh! Quem aí é de touro? Tem alguém que é, ó. Tiago. Ama comer e dormir. Bom, é... Sem o risquinho também, então, é a sombra redonda, tá? Onde tá o touro? Onde tá o touro? Ah, tá aqui, ó. É uma sombra marrom, metalizada. Esta daqui. Eu não sei muito sobre virgem. Quem é do signo aí de virgem? Me dá um help. Quais são as principais características de quem é de virgem? É porque eu não tenho ninguém próximo que é de virgem, sabe? Aí eu não sei muito. Eu vou tentar dar uma marcadinha aqui no côncavo. Ai, que medo de errar, de dar um ruim. Mas, vamos lá. Com o pincel fofinho, ele quase que vira uma sombra mate, sabia? Não chega a ser mate. Tem brilho, né? Mas ele fica bem fraquinho. Ó, vou criar um côncavo aqui com essa sombra. Uma profundidade, né? Aqui no côncavo. Nossa, eu gostei porque ela esfuma muito bem. Ela não é tão pigmentada usando um pincel assim, do que eu acho que se você passasse com o dedo, né? Mas, ela... você consegue construir camadas e ela fica muito fácil de esfumar. Isso que eu gostei. É a primeira vez que eu tô usando essa paleta. No final, eu acho que eu vou vir com o rosa dar um retoque, sabe? Mas eu vou terminar as outras primeiro. Agora, vamos para a sombra número 3. Tá, facões? Em mãos. Vou tentar mais aqui pro lado. Pegou! Vamos ver, então, qual é a terceira sombra que eu vou usar nessa make. Tcharam! Olha, uma com risquinho. Aquário! Vamos ver, então, qual que é a sombra compridinha que corresponde a aquário. Ih, essa é bege, meio sem graça. Hum, achei bem... É, sabe? Essa daqui, ó. Quem aí é de aquário? Comenta aqui embaixo. Ó, saiu essa aqui. O que que eu vou fazer? Poxa, gente. Que sem graça, né? Bom, eu vou pegar essa sombra, ó, com o pincel maiorzinho, assim. Ele é mais achatado, né? E vou esfumar aqui, ó. Não tem muito o que fazer com essa sombra. Ela é muito sem graça. Vou deixar mais clarinho, assim, bem rente a sobrancelha. Tô usando essa. Mas seria mais interessante se ela fosse um pouquinho cintilante, né? Mas ajudou a dar uma esfumadinha. Ficou bonito. Mesma coisa agora aqui do outro lado. E pronto. Essa foi a terceira sombra. Bem sem graça, né? Parece que nem fez nada. Mas independente de onde eu passasse, ela ia ficar assim, porque é exatamente tipo o tom da minha pele, sabe? Então, não rolou. Mas vamos lá, então, pra quarta sombra. Partiu! Pegou! Yeah! Qual, qual, qual é? Peixes! Alguém de peixes aí? É a sombra redondinha de peixes. Vamos ver qual é, qual é. De novo, uma sombra mais basiquinha, né? Um bege, só que dessa vez com cintilança. Então, eu vou usar ele bem no cantinho interno. Vamos lá! Vou fazer meus esquemas, meus pulos aqui. Ó, é essa cor aqui, ó. Vou passar aqui nesse cantinho. E eu vou dar uma molhadinha no pincel. Com essa bruma da Eudora. Pode ser água mesmo, tá? Pra dar uma intensificada a mais aqui nessa cor. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o pincel chanfrado. E aí eu vou tentar, não sei se vai dar certo, fazer uma marcação aqui assim, ó. É, mais ou menos, né? Assim, mais ou menos. Mais ou menos, né? Deu pra dar um... fazer uma graça, né? Pronto. Fiz uma gracinha aqui, mais ou menos, né? Só que eu tô um pouco preocupada, porque faltam só duas sombras. E eu preciso terminar aqui e embaixo ainda. Tô bem preocupada. Vai dar merda, vai dar merda, vai... Então vamos lá, pra quinta sombra, tá? Lembrando, a primeira foi virgem. A segunda foi touro. A terceira foi aquário compridinha, que eu passei aqui em cima. E agora, por último, foi peixes. A clarinha aqui embaixo, tá? Então vamos para a quinta sombra. Ai, que nervoso! Vamos lá. Tentar pegar uma dessas mais pra frente. Pegou! Pegou um! Ai, meu Deus! Olha, eu acho que com todas eu vou conseguir fazer alguma coisa legal. Só não pode ser Sagitário com risquinho, tá? Vamos ver. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ufa! Foi Ares! Ares com um risquinho. Não amei! Amei! Tá? Porque é essa cor aqui, ó. É tipo um prata. Um cinza metalizado. Não amei. E assim, mas daí eu vou fazer uma continuação aqui e depois vamos ver o que vai acontecer, né? A próxima sombra eu não sei. Eu vou pegar com o dedo. Ó. E vou passar aqui. Ai, que lindo! Ficou bonito essa cor com o rosa. Nossa, quando eu pego na mão, no dedo, não dou nada pra sombra. Mas quando vai pro olho, fica muito legal. Ó, eu vou mesclar agora com o rosa. Porque eu posso, sim, retocar, sabe? Mesma coisa aqui do outro lado. E agora com aquele mesmo pincel que eu usei no conca, eu vou trazer mais pra cá, assim, essa sombra prata. Bom, gente, foi o que rolou, um cinza com rosa. E a gente já vai pra última sombra que vai definir se eu vou passar, sei lá, no meio, embaixo, o que que eu vou fazer. Então vamos escolher a sexta sombra dessa make. Aqui, ó. Vou ser o sinal da cruz e vamos lá. Que ainda não acabou, tá? Porque tem o iluminador e o batom pra terminar a make. Ai, meu Deus. Ó, lembrando, ó, os papéis que já foram. Foi virgem, touro, peixes, aquário e ares. Chateada que não saiu Capricórnio ainda, viu? Chateada. Já saiu seu signo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Última moeda. Último. Vou tentar pegar algum desses de baixo, tá? Ai, meu Deus, tá por um fiozinho. Caraca, por um fio. Tô nervosa. Comenta aí qual signo que você acha que eu tirei. E se é com risquinho ou sem risquinho. Comenta. Olha, eu vou chutar. Eu tenho fé de que é o Capricórnio sem risquinho. Que é um laranja bem lindo que vai combinar muito com o rosa. Ai, meu Deus. Tomara, 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 tomara. Ai, nossa, por um momento eu achei que fosse, mas não é. É o escorpião com risquinho. Não lembro. Não lembro que cor que é. Deixa eu ver. Cadê o escorpião? Ah, é uma cor bonitazinha. Acho que vai ficar legal, mas... Escorpião com risquinho é esse aqui. É esse vinho, esse tom de vinho mate. É o que temos pra hoje. Marília é escorpião, né? A Marta é a Ares. Saiu os signos de todo mundo desse estúdio. Menos o meu. Bom, vamos lá. Vou tentar esfumar com esse daqui aqui embaixo. É uma cor muito bonita. No fundo ficou legal até, né? Ai, eu gostei, viu? No fundo eu gostei. Que make improvável, viu? Prontinho. Vou finalizar os meus olhos com delineador e máscara e já volto. Três mil anos depois. Tcharam! O que um delineador e uns cílios postiços não faz numa make, né? Eu sei, eu já tava gostando da make antes, mas deu assim, um toque final. Finalizou com estilo, né? E agora eu vou usar aquela sombra do meio. Que eu acho que dá pra usar também como sombra, mas eu vou usá-la como iluminador pra ver como fica. Porque eu tô sem iluminador nessa make. Então vamos lá. Vamos ver. Acho que puxa mais pro dourado, né? Vamos ver. Na pele. É mais dourado. Mas fica bonito. Não adiciona tanta cor. Mas não é assim um iluminador potente. Conforme bate a luz, pega um glowzinho assim de leve. Mas eu gostei. E aí você pode ir construindo camadas, né? Achei muito legal essa paleta. No nariz. Não vou passar essa sombra no olho, tá? E agora vamos de batom. Esse daqui é o batom Capricórnio. Da coleção da Sephora. Da marca Sephora mesmo. E aí pra cada signo tinha uma cor diferente. Gente, essa era a cor de Capricórnio. Olha só a embalagem. Mas é bem simplesinho, tá? Tipo, é uma coisa de papelão até parece. Olha, tem características do signo aqui. Ambicioso, prático e leal. Gostei. Arrasou, hein? Caramba, tom bem marrom. Eu não lembrava disso. Eu achei que ele era mais nesse tomzinho de malva. Mas ele é bem marrom. Está intacto. Olha só que bonito. Todo mate. Eu gravei uma make de signo. Eu joguei maquiagem de cada signo no Pinterest look. Que mais que tinha? Blush, batom. Tudo isso. Tá muito legal esse vídeo. Vou deixar o link aqui no card pra você ir lá assistir no box de informações também. Bem, bem legal esse vídeo. Caraca, é um batom mais hidratante parece. Ele não é totalmente mate. Aqui diz hashtag mate. Mas ele é mais hidratante. Não, ele fica mate. Ops! Muito escuro. Deixa eu tentar dar uma esfumadinha. Pra ele não ficar tão escurão assim, né? Eu não gostei muito desse batom, não. Ele é muito escuro. Achei ele escuro demais. E se eu tento passar pouquinho, ele fica um pouco manchado. Vocês conseguem ver que ele tá meio manchado? Ai, não curti esse batom. Que triste. Tô chorando já. É uma cor que eu sei que eu não vou usar, sabe? Que pena. Foi a única coisa que eu não gostei. Porque a make aqui dos olhos, ó. Uh! Amei. Bom, mas espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. E se vocês querem mais vídeos com a Tafamimos, Comenta aqui embaixo. Deixa sugestões de vídeos. Mas não esquece de passar lá na playlist. Pra ver se às vezes o seu vídeo que você quer, Já não saiu aqui no canal. Beleza? Combinado. Te vejo amanhã aqui, onze e meia da manhã. Um beijo, enorme. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!